Será que a abelha está aí? Vamos olhar, né? Vamos dar uma olhada. Galera, nós vamos olhar aqui um taliano selvagem para a gente ver aqui se ele se encontra aqui para a gente mostrar para vocês agora, viu, gente? Você segue aí que a gente vai entrar aqui para a gente verificar. Coisa linda aí, gente, olha. É bonito demais, é ou não é, gente? Olha. Vamos embora, minha galera. Vamos embora. A gente vai dar uma verificada aqui. A gente vai ver aqui se os talianos estão aqui para a gente mostrar para vocês. Taliano é coisa boa e eu gosto de mostrar taliano para vocês aí que seguem o nosso canal aí. Vamos embora. Coisa bacana. Está tudo verde aqui. Aí na sua região está verde também. Choveu muito por aqui, gente. Aqui está tudo verdinho, viu, galera? Olha só. Vamos entrando na mata aqui agora. Aí a gente vai dar uma verificada aqui agora para ver se as abelhas estão aqui na região para a gente mostrar para vocês aí, viu? Oh, coisa bacana. Olha que lugar top, gente. Olha. Oh, coisa boa, rapaziada. Vamos embora. Vamos embora para a abelha. Essa abelha se encontrar por aqui. A gente vai mostrar para vocês agora. Dependendo do lugar. As abelhas estão boas, tem mel. E aqui nós estamos na procura de uma aqui que a gente já viu aqui há um tempo. E agora a gente vai olhar se ela ficou. Se ela não foi embora, né, gente? A Thaliana é bicho inteligente. A gente vai olhar se ela estão por aqui para a gente mostrar para vocês aí. Thaliana é bicho bom. Eu gosto de mexer com Thaliana, viu, gente? Isso aqui é uma emburana, viu, galera? O outro da emburana. Elas gostam de fazer nos outros da emburana, mas... Dessa vez... A gente está vendo que a emburana está abadonada aqui, viu, gente? Olha. Olha o lugar lindo demais, viu, gente? Vocês gostam desse tipo de lugar, galera? Vocês que assistem o nosso trabalho aí. Olha só que coisa linda aqui, gente, olha. A Thaliana era aqui, galera, olha. A Thaliana era aqui. Eu não sei o que foi que deu nela. Ela resolveu abadonar a gente, viu, galera? A Thaliana resolveu abadonar a nós. Resolveu ir embora. Nós estamos por cá. Olha o que coisa bacana, viu, gente? Olha. É top demais, viu, galera? Top de linha. Ô, topzera. Olha a minha, galera. O Thaliana foi embora, mas... A gente está indo por cá. Mostrando esse lugar lindo para vocês. Aqui tem uma abelha aqui, gente. É uma abelha de aripuá. É um aripuá, que chama com ele. Não é uma abelhinha preta. Agora pense numa abelhinha zangada, rapaz. Abelhinha zangada é que ela gosta de... É naquela árvore ali, gente. Ali. A gente vai passar lá. A gente vai passar lá para ver se encontra ela. Vamos passar lá. Ei, rapaz, bora? Passa com medo aí, é. O homem está cansado, é. Ei, agora é bonito demais aqui, é ou não é? É. Lugar top, viu? Pensa no lugar lindo, viz? Vamos pegar. Vamos.